A ciclagem rápida é um fenômeno comum e incapacitante em indivíduos com transtorno bipolar. Essa revisão sistemática e meta-análise teve como objetivo sintetizar as evidências de eficácia e tolerabilidade de tratamentos para essa condição. Foi uma busca sistemática para identificar ensaios clínicos randomizados que incluíssem participantes com transtorno bipolar com ciclagem rápida em tratamentos farmacológicos e ou não farmacológicos. Meta-análises de efeitos aleatórios pré e pós-tratamento foram conduzidas para cada braço de intervenção estudada, gerando um tamanho de efeito padronizado, G de HED, e intervalo de confiança de 95%. Um total de 34 artigos escrevendo 30 estudos foram incluídos. Um total de 16 tratamentos farmacológicos separados foram examinados e apenas um estudo de terapia psicológica foi encontrado. Saiba quais foram os tratamentos considerados mais eficazes após a vinheta. A quetiapina foi o tratamento mais bem estudado e mostrou-se consistentemente benéfico tanto para os polos depressivos quanto para os polos maníacos. Estabilizadores do humor tiveram um tamanho de efeito maior para a depressão e menor para a impressão clínica global em comparação com antipsicóticos. Dentro desta classe, o lítio teve o tamanho de efeito mais alto em ambos os resultados. Mas, finalmente, quais foram os mais significativos? Ao aliar a sobreposição de intervalo de confiança dos efeitos de eficácia intraindivíduo em comparação ao placebo, as intervenções que sugerem benefícios significativos para a depressão bipolar com ciclagem rápida foram olanzapina com e sem fluoxetina, com tamanho de efeito de 1,01, citalopram com G de 1,10 e velofaxina com G de 2,48. Os antidepressivos mostraram maiores tamanhos de efeito tanto nas escalas de depressão quanto para resultados de impressão clínica global em comparação com as outras classes de tratamento. A velofaxina teve o tamanho de efeito mais alto, mas aspectos relacionados à sua segurança nesses casos preocupam. Os ISRS indicaram eficácia e segurança moderadas e a bupropiona foi relatada como sendo eficaz e segura. Uma limitação é que a tolerabilidade não foi avaliada de forma abrangente nesses estudos. Nem mesmo virada maníaca foi estudada com cuidado, apesar de ser importante nesses casos. Para a mania, os benefícios foram indicados para a ketiapina com G de 1,01, olanzapina G de 1,19 e alipiprazol G de 1,09 versus o placebo que teve um G de 0,33. A heterogeneidade entre os estudos foi variável e 20% foram classificados como tendo alto risco de viés. Conclui-se que, embora muitas intervenções pareçam eficazes, há falta de evidências robustas para a maioria dos tratamentos. Dada a base de evidências limitada e heterogênea, as estratégias de tratamento ideais para pessoas com ciclagem rápida ainda não foram estabelecidas. A prática clínica exigirá do médico uma boa capacidade crítica para delimitar a terapêutica mais razoável para cada paciente.